Galera, eu tô tão triste aqui. Eu tô deitada sozinha no meu berço, chorando porque eu procuro a família faz 84 anos. Eu procuro alguém pra cuidar de mim. Alguém de verdade. Alguém legal. Quer farmácia? Fulé. Quer farmácia não, tô indo criança. Que isso? Ô, 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 ô. Tá em cima de mim, ô. Tá em cima de mim? Tá em cima de mim? Que que é isso? Sai daqui. Como é que você sai daqui de cima de mim? Minha chora, minha dota, Jotinha. Sai daqui, a gente derrubou. Te dei uma maçã. Obrigado. Te dei uma maçã, Jotinha. Vambora, papai. Vambora, papai. Ó, é o seguinte, fica aqui. Aqui? Que eu vou ali comprar um sujeito pra você. Tá bom. Jotinha. Cadê meu sorvete? 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 Eu tava indo comprar. Ô, galera, andando de skate, Jotinha. Que legal, me leva pra dar uma volta. Ô, eu tenho dinheiro aqui, ó. Pô, meu querido. Eu tenho 20 mil conto? Que que eu fiz com 20 mil? Ê, bebê, pera aí. Como era o negócio da adoção mesmo? Ah! Vou investir no seu estudo, me dê seu dinheiro aí. Agora você quer, né? Pelo 25 reais. Será que o meu dinheiro é aquele que eu joguei no chão ali? Ô, filho, pera aí. Será que esse negócio que eu... Quem somou na Adopt Me... Jotinha, pode me adotar, por favor. Cadê você? Ô, você me pegou no colo. Acho que agora... Vou jogar no rio. 3, 2, 1... Não, não, meu Deus! Eu não sei nadar. Eu não sei nada, porque não sei nada pra ele também. Eu tenho nada, tudo bem. Eu tenho nada, tudo bem. Eu tenho nada, tudo bem. Sai de cima de mim, fica aqui. Eu vou ficar em cima. Vai ficar aqui? Vamos embora. Vamos ficar agora. Eu vou ficar em cima. Eu vou ficar em cima. Como é que eu te adoto, velho? O que e onde? Eu não sei, onde é que você clica? Jotinha, eu aprendi a como você pode me adotar. Eu vou entrar na sua família. Jotinha, deixa eu entrar na sua família, Jotinha. Como é que você quer entrar? Eu quero entrar na sua família. Eu preciso da família, Jotinha. Por favor. Como é que você entra? Me convida pra sua família, Jotinha. Como é que eu convido, velho? Aceitei. Oi, Jotinha. Nós somos a mesma família agora. Nós somos família. Joga a bola com o meu papai, galera. Joga a bola. Ai, meu Deus! Cadê a bola! Você tá com a bola no gol errado, seu porra. Calma, joga a bola aqui. Eu vou jogar. Tu vai fazer gol onde? Eu vou fazer gol. Eu vou fazer gol! Eu vou fazer gol! Lá vai eu! Lá vai eu! Foi! Fiz! Gol! Meu Deus, eu tenho uns mimis seguindo. Já tenho, beleza? Vamos embora daqui. Vamos dar uma volta. Tem um parquinho. Eu vi que tinha um parquinho ali. O que você tá batendo na cara na parede? Não dá pra entrar aqui, não. Eu pensei que dava. Eu não entendo. Me leve pra comer. Eu tô com fome. Me leve pra comer. Ela tá bem, por favor. Dá pra comer pra tu aqui. Me leve pra comer. Eu te dei minha maçã. Nossa, nesse jogo é caro. Pera aí. É, tô vendo aqui. Eu te dei minha maçã, Jatero. Sorveterinha! Sorveterinha, vambora! 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 Jardinha! Pega sorvete pra mim agora. Vem que eu compro sorvete. E aí, Jatero. Não sei se compre sorvete. Ija! Eita, eu tô convidando todo mundo pra nossa família. Aê, comprei! Comprou? Olha aí! Cadê? Eu tô com sorvete! Eu tô com sorvete! Olha, eu tô com sorvete, Jatero! Eita, eu convidei todo mundo pra nossa família. Desculpa. Meu Deus. O que é isso? Cash Out? Dinheiro? E você tá ganhando dinheiro pra adotar a gente, é? Tá, eu ganhei dinheiro. Eu também ganhei dinheiro. Eu fiquei feliz. Eu vou comer sorvete aqui. Eu fiquei feliz. Ô, Jotinha, por que sorvete tem duas bolas? Eu dei pra você. Ô, obrigada, Jotinha. Você me deu um super sorvetão. Não dei nada. Eu sabia que você era um paizão, hein, Jotinha. Ô, alô de brinquedo. Alô de brinquedo. Onde é que tem, onde é que tem, onde é que tem? Ali atrás, ó, esse negócio de madeira. Ah, tá, alô de brinquedo, achei. Vamos entrar aqui. Vai lá, vamos entrar no alô de brinquedo. Tá caro, tá caro. Vai levar, vai levar. Vai levar, vai levar. Compra, compra, compra pra mim. Meu Deus, é muito caro apareceu aqui, meu Deus. Compre um cinho pra mim. Não tem carro de crédito. Compre um cinho pra mim. Ó, já tenho... Vou te dar, amor. Como é que anotou esse minho aqui? Me dê, amor. Tem um minho na mãe, tem um minho na mãe. Eu fingi que ele não existe. Meu Deus, o que eu fiz na mão, o que eu fiz no braço. Eu vou pegar todo mundo. Eu vou jogar... Eu vou mandar de kart ali. Vamos, 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 vamos. Vamos mandar de kart. Como eu vou ter família! Nadar com o papai e todo mundo. Ah, valeu. Tá respirando ainda, amor? Não, não é fogo, eu tô respirando. Deixa eu descer aqui que eu quero fazer um negócio. Jotinha, me tira da água, me ajuda, Jotinha, socorro. É bom brincar aí, Michael Phelps, vem pra cá. Me tira da água, me tira da água. Espera aí. Me tira da água, não precisa estar na água. Calma. Consegui. É isso aí. Meu pai salva, né? Eu ia falar uma coisa, tenta me arrastar com o carrinho, por favor. Onde é que arrasta o carrinho? Aqui, meu carrinho. Olha, meu, pela minha filha. Bota o meu carrinho aí. Onde? Eita, caramba, nossa, o cara te derrubou aí. Nossa, Jotinha, se penduraram aí. É assim, você clica no mais, aí você vai em carrinho, vai em brinquedinho. Clica no mais, você vai em brinquedinho. Mais, brinquedinho. Bota aí o carrinho no chão. Não tenho, não. Ah, tenho sim. Bota aí. Ah, não! Ele pegou meu carrinho! Peguei, vai. Peguei no braço, sobrou. Ah, morreu. Pronto, calma. Não, 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 não! Vambora, Jotinha, vambora. Ela me escorre, o que que é o meu carrinho? Agora solta a criança. Vem logo. Eu tô tentando, vambora agora. Vambora, vou dar uma volta. Filha, achei um brinquedo não. Um brinquedo não, Jotinha. Você gosta do carrinho? Aham, agora do carrinho. Minha diversão tá baixa, hein? Minha diversão tá baixa. Ah, vou aumentar agora. Eita, to louco. Tá na de skate comigo? Eu sou muito ruim nesse enquanto não está, meu filho. Tá na hora de ir pra casa. Jotinha, vambora. Vambora daqui. Como é que sai daqui agora? Como é que sai daqui agora, Jotinha? Tirei o carrinho da mão. Jotinha, como é que... Não sei. Como é que a gente sai? Ah, saí. Oh, tem um carro aqui! Tem uma mulher com carro! É do papai, é do papai. Entra aqui, pode entrar. Totalmente seguro. Tá bom, lá vou eu. Entra aí. Lá vou eu, vamos lá. Não, filho, mas não é assim que tem um carro, não é assim por cima, ó. É por cima, é? Por cima. Calma aí, tô subindo. Aí. Vambora. Entrou um mina aqui em cima de mim. Vambora, galera, vambora. Vambora. Aí, a diversão não vai subir, não? Deixa eu me rolando! Se a diversão não estivesse subindo agora, eu não sei como é que sobe. Eu fico feliz, se não seja pai, já tinha. Meu Deus! É muito menino que aqui é o negócio pra liberar o filho da minha vida, por favor. Que isso aqui? Que isso aqui? Se eu descobrir agora, eu vou sair com o tribunal. E a pai, a justiça. É? Eu vou conhecer aqui. Ó, Felipe, isso aqui é um museu. Eles são pessoas famosas. Eles fazem um vídeo pro YouTube e tal. Já tem olho pro chão. Tá bom. Aí, tem esse cara aqui, tem esse cara aqui. Eles são caras da cultura, muito famosos, entendeu, Felipe? São caras que você tem que se inspirar. Jotinha! Jotinha! O que aconteceu? Você tá esperando, filho? Não, não. É porque eu tô vendo um negócio ali legal. Ah, ganhei dinheiro pra ter filhos. Quanto mais filhos você tem, mais dinheiro você ganha, hein? Meu Deus. Por quê? Longe do animal. Tudo fechado, tudo fechado, só hora. Tá tudo fechado, só. Jotinha. Aqui é o meu colégio? Aqui é o colégio. Não, não! Não! Vem fugir da rota. Não! Eu vou fugir de casa, galera. Eu vou pegar aquela mota ali. Volta. Vou pegar essa mota que eu vou embora. Ai, droga. Volta, olha aqui. Aula de matemática. Matemática da história. Tô dizendo que é pior. Galera, esse momento é meu. Lá vou eu. Lá vou eu. Um balão para o castelo no céu. Eu vou embora! Jotinha, a gente vai viajar. Vamos para a viagem. Trinta segundos para a gente ir para o outro mundo. Senta aí. Vambora. Não. Senta aí. Vambora. Então, convidou a menina para a nossa família. Eu tô convidando todo mundo para a nossa família. Eu tô convidando todo mundo. Vambora. Como é que lhe isso aqui? Hã? Ô, irmão, tem outro ca... Jotinha. Jotinha. Jotinha, eu... Jotinha. Jotinha, não. Não, Jotinha. Você é novo pai, irmão. Chegou a hora de falar, irmão. Não, Jotinha. Não tenho que conseguir olhar você. Eu tô com a criança e esse menino aqui só. Não. Não, Jotinha. Vamos sentar aqui. A gente vai embora agora! A gente vai embora agora! Aquele é você! É agora, é agora, meu Deus, que tá bom. Meu Deus, que tá bom. Aaaaah! Aaaaaah! Não, 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 não. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei. Um case, um case. Eu vou botar, você vai... Eu vou nadando. Ah! Não se preocupe não, filho, tô chegando. Você me abandonou! Não me abandonei, não, meu Deus. Você me abandonou! Tô chegando, tô chegando, não se preocupe não. Meu Deus, eu tô com o cara assustador. Esse aqui vai tomar um advertido, ele tá todo cheio aqui. Meu Deus! Tô chegando aí. Meu Deus! Tô chegando. Eu já tenho. Eu acho que eu vou morrer. Pula daí. Eu já tenho. Eu tô de saco cheio já, que eu tô dando uma volta aqui. Eu acho que isso aí não tem como, não. Achei! Eu tô achando que tem um castelo no céu! Ah, não, velho. Eu tô do outro lado do mapa. É, você tá do outro lado do mapa. Eu já tenho. Eu tô no céu, velho. Tem uma nuvem que tem um castelo. Eu acho que eu tô indo... Eu tava há 10 anos viajando aqui, mas eu cheguei no castelo no céu, já tinha. Eu tenho que ir contra. Tá amanhecendo! Eu tô no castelo! Meu Deus! Acho que eu já fiz isso, ó, galera. Dá primeiro trabalho. Meu Deus, Jotinha! Eu comprei um balão! Ó, nem pra você vir comigo. O que que ganha graça? Não tem como pai, não. Você me deixou sozinha, Jotinha. Não tem como pai, não. Você me deixou sozinha, Jotinha. Desculpa, amor. Você me deixou sozinha. Eu tô subindo aqui o castelo. Eu vou te encontrar, Jotinha. Eu te encontrarei. Deixa eu chegar no topo do castelo. Ai, meu Deus! É, hoje que ela não volta. Meu Deus! Meu Deus! É tão legal aqui. Eu vou pular de bungee jump. Meu Deus, eu pulei de bungee jump! Jotinha! Você andou. O castelo eu perdi. Meu Deus, eu tenho muito azar. Você não me avalorou de novo. Eu já tinha. Eu fiquei preso no bungee jump. Eu não sei mais sair daqui. Já tinha. Seu filho tá pendurado. Já tinha. Você tá me vendo? Eu tô pendurado. Acho que dá pra você me ver. Tem uma ponte azul. Você tá vendo a ponte azul? Não, não tô vendo, não. Eu caí. Eu tô voltando para os seus braços, Jotinha. Eu tô voltando aí. Peguei o barco aqui agora. A corda atorou. Você não pegou o barco, velho. Peguei. Você não pegou o barco. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Jotinha, eu tô aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Jotinha. Nossa, vamos lá no filho. Vamos participar. Sai daqui, Tim. Quem é você? Não sei quem é você. Você não se lembra de mim? Quem é você? Comprar a família para a família também. Comprar todo mundo para a família. Entra todo mundo. Galera, agora a gente vai viajar de novo dessa vez com meu pai. Que ele não me abandonou. Tá com dor, menino, no braço. Faz do meu braço, homo. Você tá com dor, menino, no braço, velho. Você tá com dor, menino, no braço, velho. Faz do meu braço, homo. Você pode andar sozinha. Faz do meu braço, homo. Eu posso andar sozinha. Vai lá, filha. Não, Jotinha. Não, Jotinha. Não, eu fiquei. Eu tô aqui, ó. Oi, Jotinha. Não tem jeito. Ai, você caiu de cara. Pessoal, me jogando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like. É muito importante pro canal. O Jotinha tá aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.